Impulsionada pela praticidade, pelos novos hábitos de consumo, a população busca cada vez mais alimentação fora de casa. Isso justifica o forte crescimento dos fud trucks. Muitos empresários desse segmento buscam participar de eventos para divulgar seus produtos e vender mais. Lanches, shops, milkshakes, tudo bem pertinho da sua casa ou reunidos num mesmo local. Os fud trucks, traduzido do inglês caminhão de comida, existem há muitos anos em diversas cidades dos Estados Unidos e da Europa. Por aqui, chegaram em 2013 e agora começam a ganhar as cidades do interior. Armando é proprietário do Burger Rock. Ele explica que sempre desloca seu negócio para grandes eventos. Nós fazemos eventos todos os finais de semana. Raros são os que nós não temos eventos. Não sei quando a gente faz festa de aniversário, casamento, mas quase todos os finais de semana a gente está em evento. Encontros de fud trucks como esse são bastante comuns. Negócios sobre rodas dão possibilidades para que os empresários se desloquem para áreas onde há maior fluxo de pessoas, aumentando assim as suas vendas. Talita montou seu beer truck em janeiro deste ano. Ela comenta que além de aumentar as vendas, aproveita esses eventos para divulgar o shopping artesanal que produz na cidade de Campinas. A gente gostaria de levar um chope artesanal da nossa cidade, de Campinas, para várias regiões, várias cidades, para que todos tenham acesso a esse chope artesanal. E por isso a importância do beer truck, que é um negócio móvel que a gente consegue levar para todas as cidades. Esta modalidade de negócio costuma ser bem atrativa, principalmente para aqueles que perderam o emprego ou pretendem investir o dinheiro da rescisão, por exemplo. Os investimentos iniciais giram em torno de 200 mil reais e o prazo para retorno fica numa média de 24 meses. Pedro adotou essa atividade como complemento para sua renda após a aposentadoria, tornando-se franqueado da Combosa Shake, uma empresa paulistana que está no mercado há cerca de 4 anos e já tem um faturamento superior a 2 milhões de reais. O ramo de food truck não tem crise, porque onde você está tem o povo, tem o público seleto que vai te prestigiar. Você ter uma Kombi com 50 sabores de milkshake é algo diferenciado, é algo novo e muito bom. Existem atualmente no Brasil aproximadamente 3 mil food trucks. Eduardo faz parte da equipe do Piratas Burger, da Baixada Santista. O nome da empresa é bem sugestivo. Ele comenta que além de fazer negócios, o importante é sair por aí conhecendo lugares e pessoas diferentes. Cada dia a gente está num lugar, a gente conhece muita gente diferente, gente boa, boa índole. Então, fica a dica aí para o pessoal aí, quem quiser investir, tá? É o caminho aberto. Tchau.